Oi, oi meninas! Tudo bom com vocês? Bom, o vídeo de hoje é pra dar uma satisfação pra vocês do que tem acontecido, né? Quem acompanha o blog notou que o blog ficou um tempão fora do ar e eu vim contar o que aconteceu. Bom, a gente paga uma anuidade pelo domínio do blog. Pra que eu tenha o meu blog como www.myheroi.com, na época, eu pagava uma anuidade anual. Só que o que acontece com as coisas anuais? A pessoa aqui esquece. E eu esqueci de pagar a anuidade. E aí meu blog saiu do ar porque eu não paguei a anuidade. Se eu quisesse ter de volta o myheroi.com, eu tenho que pagar muito caro ou esperar muito tempo pra poder comprar de novo o myheroi.com. Então eu fui lá e comprei, depois de um tempo eu descobri isso, né? A lerda! Então depois de um tempo que eu descobri isso, eu fui lá e comprei o myheroi.com.br e aí o blog voltou ao ar. Só que no invés de .com, agora .com.br, tá? Outra coisa. Por que eu não tenho gravado tantos vídeos assim? Porque eu fiquei tanto tempo sem gravar e não tenho gravado tantos vídeos assim? Quem me acompanha sabe que eu tô no último semestre de faculdade, faltam dois meses pra acabar as minhas aulas, pra acabar a faculdade. E esse último semestre é estágio. Então imaginem só a loucura, né? É só, e a gente só tem um estágio praticamente. Então é uma loucura, é muita coisa pra estudar, é uma correria. E eu tô trabalhando demais também no salão, tá? Eu tenho trabalhado bem mais no salão agora. Ficando responsável. Eu tenho trabalhado bem mais no salão. E eu tô dando cursos também de automaquiagem. Dei cursos final de semana agora em Nova Alvorada do Sul, uma cidadezinha aqui perto de Campo Grande. Então eu tô dando cursos, tô trabalhando. E tô no último semestre da faculdade. E eu vou noivar em novembro. Vai ser meu noivado em novembro. Só então, tipo, acumulou coisa em cima de mim. Eu sou uma pessoa muito desorganizada. Muito... Que deixa as coisas pra depois. Vai deixando, vai deixando, vai deixando. Acumulou muita coisa. E eu comecei a não dar conta de tudo. E o blog acabou ficando um pouquinho de lado, infelizmente, tá? Então é isso que tem acontecido, tá? Eu vim explicar pra vocês o que tem acontecido. Novembro é um mês muito especial pra mim. É meu aniversário. Aniversário da minha mãe. É aniversário de namoro. E vai ser meu noivado. E eu vim contar uma coisa pra vocês. Além de tudo que eu tô contando que vai ser meu noivado. Não se preocupem. Eu tô gravando. Eu tô fazendo as lembrancinhas. As forminhas de doces. Só que eu tô gravando tudo pra vocês. E depois do noivado eu vou liberar, tá? Outra coisa. Ah, eu vou gravar o vlog lá no noivado também. Eu vou pedir pra alguma das minhas amigas gravar pra mim. Pra vocês verem, acompanharem tudo de partinho. Eu sei que tem muita gente que torce por mim, pelo Daniel. Que também namora à distância. Nós já vamos fazer seis anos. Dia 23 de novembro nós vamos fazer seis anos de namoro. Finalmente nós vamos noivar depois de seis anos. Então, vai ser uma festa de noivado com uma festa de aniversário. Vão ser meus 22 anos. Vai ser tudo junto essa festa. Então tá bem corrido, tá? É por isso que eu quase não tenho conseguido postar vídeos, fotografar looks. Looks pro blog. Acontece o seguinte. Eu até tenho vontade de voltar a fotografar os looks pro blog. Só que eu não tenho quem tire as minhas fotos. Então, essa câmera que eu uso, ela tira uma foto de cada vez no automático. Então eu vou lá, faço a pose. Ela tira a foto. Aí eu volto, programo. Faço a pose. Ela tira a foto. Eu volto, programo. É extremamente cansativo. Eu demoro demais. E eu não tenho quem vá comigo em outro lugar. Eu não posso ir sozinha. Pegar meu tripé e ir sozinha fotografar em outro lugar. Então eu tô bem enjoada de fotografar no fundo aqui, né? Naquela parede que vocês sempre veem. É por isso que eu não tenho mais fotografada. Não sei o que vocês gostem, tá? Quem acompanha o blog, se você gosta de ver os looks e não se importa com a parede, que eu sempre fotografo. Eu queria fotografar em paisagens, em lugares. E isso me deixa muito triste. Eu vou ser sincera. Eu acho que as fotos não ficam tão legais assim quando eu fotografo lá naquela parede. Eu queria muito poder fotografar ao ar livre. Mas infelizmente eu ainda não tenho quem faça as fotos pra mim. Até se tiver alguém me assistindo e quiser ser o meu fotógrafo de graça, tá? Eu aceito. Então é por isso que eu quase não tenho feito postagem de look do dia no blog. Ai, deixa eu ver o que mais que eu tenho pra falar pra vocês. Então, gente. Como eu tava dizendo, novembro é um mês muito especial pra mim. Repetindo, aniversário da minha mãe, meu aniversário de namoro, meu aniversário e agora vai ser meu noivado. E eu tenho sentido vontade de fazer uma coisa diferente pra novembro. Todo mundo grava que eles é... Outubro todo dia, agosto todo dia, que faz os vídeos de todos os dias, libera vídeos todos os dias. Eu vou fazer isso em novembro, vou tentar fazer isso em novembro. Só que não vão ser vídeos de conteúdo. Eu acho assim que eu tenho milhares e milhares de motivos pra agradecer a Deus. Por novembro ser o mês... Por novembro ser o mês tão abençoado na minha vida. Um mês tão cheio de coisas boas. Então eu vou fazer vídeos com mensagens, com pensamentos, com palavras. Então vão ser vídeos desse tipo, tá? Vão ser vídeos bem curtinhos, mas desse tipo. Não vão ser vídeos de conteúdo. Vou continuar liberando de conteúdo, mas eu vou liberar 30 vídeos de mensagens, de palavras. Vídeos com palavras bíblicas. Enfim, vai ser desse jeito, tá? Outra coisa... Ah! Eu vou liberar pra vocês, sim, o vídeo de reeducação alimentar. Eu sei que tem muita gente esperando. Então esperem só mais um pouquinho. Quero que vocês mandem perguntas a respeito dos nossos 6 anos de namoro. De como é o nosso namoro à distância. Curiosidades que vocês tenham, tá? Deixem as perguntas aqui embaixo. Gente, pode chover de pergunta. Uma pessoa manda 10 perguntas pra eu mostrar pra ele. Pra ele poder aceitar gravar comigo, tá bom? Me ajudem, vai, por favor. Eu vou gravar o noivado pra vocês. Então é isso, meninas. Por favor, deixem as perguntas aqui embaixo pra gente gravar juntos e responder. Eu quero gravar também vídeos de... De curiosidades que vocês tenham sobre mim. Perguntas. Então deixem perguntas aqui sobre mim. Sobre eu e o Daniel. Sobre o nosso namoro. Sobre o nosso relacionamento. Sobre a minha vida. Sobre a faculdade. Pode deixar perguntas aqui que eu vou gravar esses dois tipos de vídeos, tá? Um com o Daniel e um respondendo sozinha, tá bom? E... O que mais, gente? O que eu tenho pra falar pra vocês? Ah! Vou deixar o link do blog. Visitem o blog. Eu sei que ele tá meio abandonadinho ultimamente. Mas visitem o blog. Se inscrevam aqui no canal. Pra receber os próximos vídeos. Deixem sugestões de vídeos. E outra coisa. Se você não me segue ainda no Instagram. Eu vou deixar o link aqui. Então corre lá no Instagram. E me segue pra poder acompanhar tudo em tempo real. Tudo que eu posto no Instagram. Vai direto pra minha página no Facebook. Eu não ligo que me adicionei no Facebook. Tá? Então eu vou deixar meu Facebook. E a fanpage do blog. Eu adoro quando as meninas vêm conversar comigo. Eu me divirto muito. Eu acho o máximo. Sério. Eu acho o máximo. Então não ligo que me adicionei. Podem me adicionar, tá bom? E... O que mais? Eu acho que é isso. Acho que esses são os recadinhos e pedidos. Que eu tenho pra vocês. Tenha um pouquinho de paciência comigo. Que aos poucos eu vou me organizando. Tá? Eu amo fazer isso. Eu amo gravar vídeos. Eu amo o meu blog. Vocês sabem o quanto eu sou apaixonada por isso. O quanto eu fico feliz de sentar aqui. Conversar com a câmera. Sentar aqui. E conversar com vocês. Vocês sabem que eu amo. Mas infelizmente não... Tô conseguindo, tá? Se você quiser me levar pra sua cidade. Pra eu dar um curso de automaquiagem. Minha maleta tá aqui. Eu e a minha maleta iremos até a sua cidade. De forma em grupos. Vou deixar o meu e-mail, tá? Pra vocês entrarem em contato comigo. Caso vocês queiram. Então se vocês gostarem dessa ideia. A gente pode amadurecer a ideia, tá bom? Tô adorando dar curso. Gente, eu me achei nessa área. É isso que eu quero fazer. Eu me realizo dando cursos. Então se você quiser me ver feliz. E me levar pra sua cidade pra dar cursos. Entra em contato comigo, tá? Esses são os recadinhos. Meus amores. Muito obrigada pela atenção. Muito obrigada pela paciência de vocês. O tempo que o blog ficou longe. Algumas meninas mandaram recadinhos tão fofos. Tão carinhosas. Pedindo pra eu voltar a gravar vídeos. Pra eu voltar com o blog. Então muito obrigada de coração. Isso faz muita diferença, tá? Perdoem pela minha voz. Eu ainda tô doente. Mas é isso, amores. Super beijo no coração de vocês. E fiquem com Deus.